Hora do Drops e a gente tem falado de avaliação. A gente trouxe aqui um exemplo de rubrica feita pela Maura Marzocchi, que compartilhou com a gente uma rubrica super divertida, né Samara? Carla, achei incrível. Olha só, objetivos a serem atingidos. Escrever um trabalho significa redigir. Aí a etapa zero, nós não fizemos e nós não sabíamos fazer. Etapa um, nós apenas começamos. Etapa dois, atingimos o objetivo e ultrapassamos o objetivo desejado. E o da bibliografia? Essa é muito legal. Carla, maravilhoso. Lá embaixo, por exemplo, ela fala da bibliografia, aí ela pergunta assim, e a bibliografia? Apresentar a bibliografia? Bíblia o quê? Então ela brincou com a matriz e a gente vai compartilhar um link aqui embaixo para você ter acesso a esse material também. E você tem genial. Tchau. Obrigado.